Olá, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Olha, PEC da Reforma caminhando. Primeira votação aprovada. Vai ter uma segunda votação na Câmara. Depois, ela é encaminhada ao Senado, que também passará pela CCJ, Constituição e Justiça, Comissão Especial, e depois duas votações no Plenário do Senado. Depois, o Congresso se junta, Câmara dos Deputados e Senado Federal, formando o Congresso Nacional e promulgam a PEC. Quem promulga uma PEC é o Congresso, não é o Presidente da República. Estão dizendo aí que aproximadamente setembro, mais tarde a outubro, essa PEC estará promulgada. Certo? Olha só, informação extremamente importante para você, que quer sempre se manter informado e quer informações e respostas mais específicas e aprofundadas sobre sua questão. Olha, se você ainda não é, você tem que se tornar membro do nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho azul, inscreva-se, torne-se membro, seja membro do nosso canal aqui, e com isso você terá acesso a conteúdos exclusivos, tais como aulas, a gente vai prestar aqui, colocar cursos aqui, e também teremos aqui palestras, lives, e você que tem dúvidas e tem perguntas profundas e específicas sobre o seu caso ou casos que você esteja solucionando, poderá me perguntar aqui pelo WhatsApp diretamente, e eu vou te responder diretamente. Olha, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também agora se torne-se um membro aqui do nosso canal, porque vai ser muito, muito legal ter você aqui conosco. Espero estar colaborando um pouquinho aí com a sua informação jurídica. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!